Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão? Rapaziada e meus parceiros, mano, hoje mais um dia, tá aí meu parceiro Tiquinho, certo? Mano, ué, que vagabundo tá se escondendo aí, é por quê? Oxi! Tá fazendo o quê, bobo? E aí, meu parceiro? E aí, fio? Forte abraço, vagabundo. Forte abraço, vagabundo. E aí, o seguinte, rapaziada, mano, pra vocês que não sabem ainda, certo, mano, a oficina, uma zona do DS aqui de som, mano, a gente tomou de conta, galera, mano, já ia falar o DS. Já que o DS não quer trabalhar, nós já tomou pra nós e é poucas ideias. É isso mesmo, galera, mano, não é pegou pra não é porque tá chegando muito cliente, né, Tico? Nós tá falando de dinheiro, nós só pra fazer o serviço, não, sem fazer nada. E logo eu, Tico, como é que paga aposta, Tico? Ai, meu Deus, você é louco. Ó, ó, ó o Sanzão. Você é louco, você fala que você já mexeu no Sanzão aqui do carro, parceiro? Mexi, meu mano. Olha, minha Zulinha, Tico, baixa isso, rapaz. Tá muito alto o som? Nossa, altão, hein, meu mano? Ó, eu fiz uma oração. Não perdi dinheiro, né, carrão? Deixa eu levar o carro, vai na mobzinha ali, parceiro, pra você me buscar. Demorou, demorou. E é o seguinte, rapaziada, mano, tava chegando muito cliente, mano, pra não instalar som. Pô, onde é que é a pop sem sua, meu mano? A popzera? Deve tá cheia de poeira, né? Nossa, sabe onde é que tá, meu mano? Tá logo na oficina do Gordinho, Tico. Faz tempo que tá lá, hein? Então, deixa eu falar um pouquinho pra você. Eu vou levar minha moto pra lavar, que mais tarde eu vou encostar lá no pião do morro. Já deixei só o cano. É nada, meu mano. Vou dar uma chaveada, se você quiser encostar comigo lá no pião. Oxi, vamos lá então, parceiro. Ô, Tico, mano. Só que eu tenho que levar minha moto pra lavar. Não, fazer o seguinte, a minha tá toda empoeirada também, Tico. Que esses dias eu passei lá, mano, eu vi ela toda lá, Tico. É, só o seguinte, a gente não leva pro cabalava, não. A gente não lava, Tico. A gente não leva lá na sua casa, parceiro. A gente joga uma água lá, meu mano. Você é doido, meu mano. É o seguinte, Tico, encosta, a casa do cliente é pra cá. Mas deixa eu te falar, Tico. Esse carro aqui é ruim, hein, meu mano, de controlar ele, hein, velho. É. Olha, mano, que eu acho que ele capota, fio. Você é louco, fio. Nossa, galera. Quer ir na MOB? Hã? Quer ir na MOB? Não, já tô chegando já, fio. Vamos chegar aqui. Certo? É o seguinte, rapaziada. Nós fizemos um trampinho aqui, meu parceiro. Mano, nós colocamos isso no filme no carro. Colocou logo um sozão pro bichão estralar, né, Tico? Porra. Tá ligado. Volta aí o som pra rapaziada ver. Vai, vou apertar aqui no botão, hein. Olha. Eita, bagaceira, meu mano. Só grava em tempo, meu mano. Essa vida é louca e nós é mais ainda. Orra. Com maldade. Vai. Vamos embora, meu mano. Me desculpa, mas eu não sei que provoco de verdade. Cê é louco, Tico Mangão. Tico, é aqui, parceiro. Cadê? É aí mesmo, parceiro. É aí mesmo. É o seguinte, Tico, mano. O cliente falou que ele ia tá trabalhando, meu mano. Eu vou deixar o carrinho de ré aqui, tá ligado? Nossa. Pera aí, deixa eu acessar esse carro. Me arruma ele aí. Me arruma ele aí. Pera aí, bobo. Pera aí, bobo. Vai. Vou deixar no lugar bem da hora, meu mano. Não, deixa eu... Aí ninguém rouba, tá ligado? É isso mesmo, é isso mesmo. Toma cuidado aí, hein, bobo. Nesse carro aí, hein, mano. Não, vai o manobril, cê tá ligado, né? Olha, galera. Lá vai esse Tico, mano. Ah, cê é esperto mesmo, hein, Tico. Ó. Vou deixar aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado. Já manda um áudio pro cliente aí, Tico, falando que nós já arrumou. Aí, ó, eu vou falar pra ele que eu deixei aqui embaixo do pneu, em cima do pneu de trás. Demorou, demorou. Aí, ó o Tico botando a chave. Che vagabundo, hein? É a bobizuna do moleque, parceiro. Só bem na garupa da mão pra nós indo pra oficina buscar essa pop, fio. Só bem. Cê é louco, Tico. Vambora, vambora, parceiro. Vai que o pai tá como. Vai que o pai é piloto, né? Tá ligado, senhora. Eu sei que cê toca, meu mano. Toma, fio. Ó. A vai tá só tocando. Era a minha ex, com saudade. Chama o corveiro. Ah. Cê fala que cê ficou com essa música na mente, meu mano. O bailão lá. O bailão, hã? Cê fala que cê ficou com essa música na mente. O bailão não vai me ligar aí, meu mano. Orra. Pera, parceiro. Mano, ela tá tão nova, Tico. Mano, que tem que amaciar a bichona, meu mano. Tô te falando. Não amaciaram o motor dela ainda? Ah, não, meu mano. Oxi, tá lá empoeirada, Tico. Parada. Suja. É mesmo. Mentira, parceiro. Tô falando. Eu não ando, não, Bobo. Com ela, não. Fica só parada lá, ó. Tô te falando. Obrigada, hein. Ó. Mandou o leucrão já milhares, meu parceiro. Orra. Cê tá doido, meu parceiro. Será, meu mano? Será que ela aguenta a banguela? Será que ela aguenta a banguela, Tico? Será que ela grita? Nossa, rapaziada. Cê tá doido, meu parceiro. E é o seguinte, Tico, mano. Ó, sem as mãos. Cê tá doido. Tive que ligar, meu mano. Pode falar. Ah, tá ligado. Cê fala que hoje o bailão lá no pião no morro vai tá como? Tocando, pegando tudo, meu mano. Daquele jeitão. Agora nós chegamos ligados lá na oficina. Ah, tá ligado, meu parceiro. Essas mobizinhas aqui é bom, hein, mano. Motor, opa. Motorzinho de bis. Ah, tá ligado, né, Tico? É a pura. E é o seguinte, rapaziada, mano. Eu vou tá pegando minha motinha lá atrás, certo, rapaziada? Que, mano, tá toda empoeirada. A gente vai lá na casa do Tico, mano. A gente vai lavar essas motos. Dá atenção nas motos. Ô, Tico, sabe onde nós vai, meu parceiro? Tá ligado que ele lava rápido do cara lá no... Ah, tô ligado. Nós vai lá. Lá é no precinho. Lá é cinco real pra lavar uma moto. É, porque nós só vai lavar água. Ô, Tico, lá nós só vai pagar o dinheiro da água, bambu. Sim, cão. Nós mesmo lavar a moto. É só mandar água. Tá ligado? Mas nós só vai pagar a sangueira pra nós. Cê é louco, rapaz. É, pra lavar as motos. É, fio. Cê é louco. É o seguinte, rapaziada. Vou tá desentocando minha papeira. Vamos lá lavar as motos, certo, rapaziada? Mano, já nós volta aqui, né? Vai pro pião do morro daquele jeitão. Ô, Tico, tá brava aí, Tiozinho? Esqueça tudo. Cê é louco. Corre, Tico, Corre, Tico. Já volta, galera. Então, rapaziada, mano. Nós já deu trato aqui nas bichonas. E o Tico tá louco ali com essa motinha dele, meu mano. Hoje, meu mano, é só graicó de favela, fio. Tá ligado? Ó, ó. Bichão manda, hein, rapaziada. É o seguinte, vamos tá metendo marcha, Tico. Nós tá perdendo tempo. Vambora. Fiquei sabendo que o bailão já tá tocando, mano. Eu não quero ficar com a manguela de lá, fio. Vambora. Cê vai arrotar, Tico. Rapaz, meu mano. Tô te falando, hein, Tico. Tá bom por aqui, que por aqui é mais perto, meu mano. Cadê, parceiro? Já segue aí, meu mano. Se liga, rapaziada. Ó, pô, pera tá como, fio? Vambora, vambora. Rapaz, se eu buzinar pra você, mano, solta logo um negócio aqui que eu não quero que apareça nesse... Logo nitrão, ó. Eita, bagaceno. Olha, galera, se eu buzinar, galera. Eita, Tico Banguela, meu mano. Sabe que cê tá de pop aqui? É motor de bis amaciado, viu? Vem na bota. Ixi. Rapaz, Tico, cuidado, moleque. Vai devagar, que senão cê quebra a chapa. Quebra a chapa, é, rapaz? Cê viu, né, o Desi falando que não ia comprar outra chapa pra você. Quer dizer, o gordinho. Rapaz, o Desi, eu acho que tá falando eu, meu mano. Né, meu mano? Ixi, tá, meu parceiro. Deve cair, falou dois, hein? E a pop do Pedrinho é manca mesmo, não acompanha a MOBI, não. Nossa, é manca e é bobo, cê vai ver. É manca, família. Ele é braço. Braço. Sai daí, rapaz. Vai na bota, fiote. Aê, fio? Tô despeirando aqui, ó. Já cai pra cá, pra direita, ó. Nossa, Tico, é bagaceira, meu mano? Tem freio também, não? Não tem, não, fio. Fica... Não, bota, usando nine, né, parceiro? Toma, fio. Que nine, fio. Ué, usando nine, vagabundo. Olha, mano. Se eu tivesse usando nine, eu já tava lá na frente, fio. Aê, bobo, sai da frente que eu tô te passando, hein? Ele vai passar igual a pá, galera, que é agora esse cara, hein? Nada, não vai usar nine, não. Ai, Tico, que nossa! Vai devagar, louco. Rapaz, meu mano. Cês iam pulo. Onde eu falo que cê é braço? Rapaz, Tico, voou devagar agora, meu mano, que a moto voou agora, meu mano. Ela criou asas, meu mano, igual um passarinho, Tico. Vambora. Cê é louco? Vou devagar, Tico. Nós temos que aproveitar lá o peãozão, né, parceiro? Toma, fio. Ô, chega vivo lá pra aproveitar, você fala? É, aqui eu domino, Tico. A papeira, meu parceiro, cê tá ligado que o pai domina daquele jeitão, hein? Já vou ver quem tira mais de giro no alto? Vamos, ó. Ó, toma, fio. Pode ir. Ó. Vai. Tá cortando, hein, parceiro. Ó. Marcha, fiote. Ó. Já saia aí na direita aqui, já sai na direita, meu mano. Ixi, eu não tô vendo nem nada, meu mano. Ai, nossa, eu tô falando que eu não tô vendo nada, Tico. Rapaz, meu mano. Essas invenção suas aí, né, bobo? Rapaz. Minha, invenção sua, fio. É não, toxi, é não. Quase ideia, mano, desse cara, galera. É louco, rapaz. Cortando de giro na bagaceira, meu mano. Toma. Ê, vai devagar, Tico. Quer arrancar a favela, hein? Demi de... Olha. Olha. Tô escutando já na quente, Tico, a bagaceira, hein, meu mano. O couro tá comendo. Deu meia-noite e eu sumi. O couro tá comendo. Eita, fio. Eita, mulherada. Eita, fio. Toma. Vambora, mulherada. Ó. 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 É, bagaceira, Tico. Cê é doida, as mulheres ficam bobas, Tico, eu, Tico. Ó. Meu Deus, eu sou. Rapaz, Tico. E aí, mulherada. Tá aí de nós. Fala disso aí, Tico. Tá aí, vai dar parada aí, parceiro de costas, fio. Eu vou te ver feliz. Eita, que bagaceira, meu mano. Ó. Ó, nitrote. Ó, Tico. Eita. Ó, Tico. Vamo lá em cima. Oxi. Oxi. Ó, ó. Ó, botão do que cê pediu, hein. Ó. Pegou. Pegou. Eita, bagaceira. Eu vou pintar minha cabeça de branco, Tico. O pedrinho da lancha branca, meu mano. Cê tá doido. Toma, rapaziada. As minhas ficaram com o Maltico. Mas cê... Oi. Cê não falou que era um brabo, parceiro? Que ia arrastar logo uma? Duvido, meu mano. Vou arrastar, sim. Deixa eu trocar as ideias com... Eu só quero ver. Esse cara é louco, galera. Esse cara é louco, mano. As ideias. Vamo ver, vamo ver. É o seguinte. Essa moto aí é do meu irmão mais novo, tá ligado? Oi, galera. É o seguinte, bebê. O pai lançou uma Porsche zero aí, certo? Vixe. Gente. É o seguinte. Se você quiser, eu quero, hein. Dá um colezinha aí, não quer. Vixe, que cara é gaiteiro, galera. Conhece dele. Você gosta? Você quer ir comigo, Ruizinha? Se você quiser, tá ligado? É só fechar com o Tico vilão que ela vai embora. Vixe. Vamo ver se o bicho é desenrolado mesmo, galera. O bicho é louco. Dá um beijo aqui. Dá um beijo aqui. Vixe, meu mano. Esse cara é louco. Vamo lá, vamo lá. Pera aí, pera aí. Vixe, rapaz, meu mano. O Tico é louco mesmo, hein, galera. Ele vai dar um fro pra ela, galera. Um afro? Aqui, aqui, ó. Pra você, ó. Beijinho. Eita, bagaceira. Vamo lá, vamo lá, bebê. Deixa de conversa fiada, rapaz. Vamo embora. Arrasta louco. O Tico. Sabe, bebê. Eita, apaixonou, Tico. Que apaixonou, Tico. Vamo embora, Tico. Apaixonou, meu parceiro. Apaixonou, meu parceiro. Olha, que cara louco, rapaziada. Meu parceiro. Tico, Tico. Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão, parceiro. Tá ligado, meu mano. Ó, rapaziada. O Ticozão mandando um brauzão. Olha. Rapaz, Tico. Vamo embora, Tico. Vamo embora, Tico. Vamo embora, Tico. Costa aqui, Costa aqui, ó. Meu parceiro, velho. Costa aqui. Vai ali, vai ali. Costa aí. Cadê? Nossa, hein. Derrubou a mulher. Derrubou. Rapaziada, mano. Vou tá metendo o macho. Acerto, rapaziada. Mano, eu e o Tico. Tico é louco, galera. Mano, vou tá ensaindo o vídeozão por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, rapaziada, mano, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Passa no canal do Tico. Fortaleceu demais esse vídeo. Certo? Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui. Fui. Tá ligado, meu parceiro. É nóis, rapaziada.